Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha do sexto ano. Tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o professor Celso Lucas, professor de ciências, certo? Na aula de hoje, nós vamos estudar os órgãos e o sentido, certo? Primeiro nós vamos falar sobre a visão, depois sobre o paladar, o tato e etc, certo? Primeiro vamos conceituar o que é o órgão dos sentidos, certo? Esses órgãos dos sentidos, eles percebem os estímulos do ambiente e eles transformam esses estímulos em impulsos nervosos. Mas o que é um estímulo? Um estímulo é uma informação que chega do meu ambiente. Então eu vou ter uma informação externa que vai chegar do meu ambiente e essa informação vai estimular algo dentro do meu corpo. Esses estímulos podem ser de diferentes origens. Eu posso ter luz, calor, odor, sons e sabores. Todos eles são estímulos, certo? E quais são esses órgãos do sentido? Nós temos os sentidos e seus receptores externos. Por exemplo, o órgão do sentido é o olho, certo? E o seu sentido, que ele percebe a visão. O órgão é a orelha, o sentido é a audição. O órgão é a língua, o sentido é o paladar. O órgão é o nariz, o sentido é o olfato. O órgão é a pele, o sentido é o tato, certo? Todos eles vão ter receptores externos, ou seja, esses órgãos vão captar as informações que a gente estava falando do ambiente. Certo? Informações externas ao ambiente. Essas informações, elas vão ter um receptor interno. O órgão em questão, ele vai transformar os estímulos em sensações, certo? O cérebro, ele recebe as sensações de luz, som, calor, pressão e etc. Certo? Primeiro, vamos começar a falar sobre a visão. Aqui nós temos o olho inserido dentro da nossa cabeça, certo? A órbita do olho, os músculos do olho, o osso da cabeça. E aqui nós temos a estrutura do olho, que a gente viu em aula várias vezes. Uma estrutura que permeia todo o olho é a córnea, certo? Aí aqui, nessa estrutura aqui branca, eu tenho um morro aquoso. Aqui nesse buraquinho eu tenho uma pupila. Eu falei para vocês que quando a gente está no escuro, a pupila fica bem aberta, porque tem pouca luz. Já quando a gente está no claro, a pupila fica bem fechadinha, porque tem muita luz, certo? Quando a gente entra aqui na pupila, nós temos a cristalina. E dentro do olho, o morvítrio, certo? Essa informação chega aqui através da retina e passa para o nervo óptico e chega lá no cérebro, na região occipital, né? Que a gente já viu isso. O olho, ele tem três camadas. Esclerótica, carótida e retina. Temos aqui o cristalino. A pupila vai controlar a entrada de luz e o cristalino controla o foco. Você já percebeu que você só olha 10% da imagem? Por exemplo, se você olhar para mim agora, você sabe o que está ao redor, mas você não vê nitidamente o que está ao redor da sua visão. Quem faz isso é o cristalino, certo? Que é a parte óptica do olho. Nós temos ainda a proteção do olho, certo? Que é feita a partir da sobrancelha. Quando a gente soa na testa, a sobrancelha serve para isso. Para barrar o suor, né? Tem gente que inclusive tira a sobrancelha, é um perigo. Certo? Temos os cílios também, para impedir o suor de entrar aqui no olho. A glândula lacrimal aqui, que a gente está triste. Ou muito feliz também, né? Às vezes a gente chora. Ou com irritação no olho também. E como é que funciona a visão? Os olhos, eles vão captar os estímulos luminosos, certo? Essas células do olho são chamadas de fotossensíveis, porque elas são sensíveis à luz. Esse termo fóton vem de luz, certo? E aí a imagem, ela chega invertida na cabeça. E a gente tem aqui, ó, três problemas comuns de, na visão. Miopia, astigmatismo e hipermetropia. Ó, a imagem, ela tem que ser formada inversa aqui na retina, certo? Nessa estrutura amarela. Só que na miopia, ela é formada antes. No astigmatismo, a gente vai ter um problema que vai formar várias imagens. Aqui, a pessoa vê assim. Já na hipermetropia, a imagem é formada depois. E a pessoa vê assim. Miopia, a dificuldade de ver de longe, certo? Astigmatismo, a dificuldade de ver tudo. Hipermetropia, a dificuldade de ver de perto. Hoje vamos aprender as partes do olho. O olho é o órgão do sentido da visão. Ele é o responsável por captar a informação do mundo, formas, cores, movimentos, e enviá-la ao cérebro para que possamos saber o que ocorre ao nosso redor. Imagine que você vê um semáforo verde. O olho envia esta informação para o cérebro, e este, por sua vez, enviará sinais aos músculos para que possamos atravessar a rua. Estas são as suas partes. A glândula lacrimal tem a função de produzir lágrimas, um elemento muito importante para dar nutrientes e oxigênio para o olho, além de mantê-lo úmido e limpo. Você sabia que o olho produz lágrimas o tempo todo, sem você perceber? A missão principal da pálpebra é a de proteger o olho. Ela se move muitas vezes por minuto de maneira involuntária, ou seja, sem a gente perceber. Você já prestou atenção nos seus olhos quando vê um vento muito forte? Eles fecham sozinhos. As pálpebras descem para evitar que entrem elementos não desejados neles, como pó ou areia. Também fazem isso quando um objeto se aproxima ou quando há muita luz. A missão das sobrancelhas é a de proteger os olhos, evitando que o suor da testa e as gotas de chuva entrem neles. Os cílios têm a função de proteger os olhos, evitando que substâncias como o pó ou a areia possam entrar neles. Você sabia que eles também servem para fazer sombra no olho quando tem muita luz? A córnea é uma camada transparente que ajuda a focar os objetos. É uma parte muito importante do olho, mas não podemos vê-la, já que é um tecido semi-transparente. A íris controla a luz que passa para a pupila e é a parte colorida do olho. Por isso dizemos que existem pessoas com os olhos azuis, verdes ou marrons. Você sabia que a cor dos olhos é uma característica de herança genética? A pupila é um círculo preto situado no centro da íris e permite que a luz entre no olho. Quando tem muita luz, as pupilas ficam pequenas, se contraem. E quando tem pouca luz, as pupilas aumentam de tamanho, dilatam. A retina está no fundo do olho e tem milhões de células sensíveis à luz. É a responsável por receber a luz e enviar a informação para o cérebro através do nervo óptico. O cristalino permite focar os objetos que vemos, a diferentes distâncias. À medida que vamos envelhecendo, o cristalino pode perder esta capacidade. E por isso, as pessoas vêm embaçado. É o que se chama vista cansada ou catarata. O nervo óptico atua como um mensageiro que leva a informação visual da retina até o cérebro. Às vezes, há algumas alterações em uma ou mais partes do olho, que produzem problemas como a miopia e o astigmatismo. Para solucioná-los e ver com clareza, algumas pessoas precisam usar óculos. Algumas alterações no olho podem, inclusive, provocar a perda total da visão. É o que se conhece como cegueira ou deficiência visual. E estas foram as partes do olho. E agora, a gente vai estudar um pouco mais sobre a audição. A audição tem como órgão principal a orelha, que tem a função de receber sonhos externos. E ele também tem a função de equilíbrio do corpo. Então, a audição tem estas duas funções. Receber sonhos externos e a função de equilíbrio do corpo. A orelha vai ser dividida em três áreas. A orelha externa, que é esta parte aqui. A orelha média, que é esta parte aqui. E a orelha interna, que é esta parte aqui. Primeiro, vamos falar sobre a orelha interna do ouvido. A gente tem esta estrutura aqui, chamada de pavilhão auditivo. Que tem um buraco chamado de meato acústico. Certo? Para que serve isso aqui? Para captar mais som. Os morcegos, por exemplo, eles têm um... O formato da orelha deles é específico para captar uma frequência específica de som. Certo? Por isso que existem vários e vários formatos de orelhas nos morcegos. Certo? E esta estrutura aqui, o buraco do ouvido, é chamada de meato acústico. Na orelha média, nós temos três órgãos, né? Temos o tímpano, que é uma película que fica aqui vibrando. O martelo, a bigorna e o estrigo. Certo? Estes três ossos são os menores ossos do corpo humano. E na orelha interna, nós temos canais semicirculares. O vestíbulo, que é esta estrutura aqui, e a cóclea. Ó, o sonho chega por aqui, faz o tímpano vibrar. O tímpano vibrando faz o martelo, a bigorna e o estrigo baterem na cóclea. Que vai balançar e vai produzir som. Certo? Os canais semicirculares, chamados de labirinto, eles são responsáveis também pelo equilíbrio do corpo. Certo? Postura e senso de direção. Smile and Learn Hoje vamos aprender as partes do ouvido. O ouvido é o órgão responsável pela audição e pelo equilíbrio. Ele percebe os sons e envia a informação para o cérebro para que este responda de forma adequada. Imagine, por exemplo, que você escuta a sirene de uma ambulância. O ouvido vai enviar essa informação para o cérebro e este, por sua vez, vai enviar sinais aos músculos para irmos para um lugar seguro. O ouvido se divide em três partes. O ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. O ouvido externo é formado por duas partes. O pavilhão auditivo, que é a parte que recebe as ondas sonoras. O canal auditivo, que é a via pela qual o som viaja, até chegar no ouvido médio. O ouvido médio é formado pelo tímpano e por três ossos. Martelo, bigorna e estribo. Eles transmitem o som para a cóclea. Aqui também encontramos a trompa de eustáquio. O tímpano é uma membrana que parece um tambor. Quando o som chega, o tímpano vibra e move a cadeia de ossinhos. Os ossinhos, martelo, bigorna e estribo, se movem e aumentam a vibração transmitida pelo tímpano. Depois, enviam este sinal amplificado para a cóclea. A trompa de eustáquio comunica o ouvido médio com as fossas nasais. A sua missão principal é regular a pressão do ouvido para que o tímpano possa transmitir a vibração do som até o nervo auditivo de forma adequada. A cóclea é uma estrutura elástica que se enrola em forma de caracol. É a responsável por transformar as vibrações que recebe do ouvido médio e impulsos elétricos e sinais nervosos para enviá-las ao cérebro através do nervo auditivo. Para cuidar do seu ouvido, recomendamos não usar fones de ouvido por mais de uma hora por dia e usá-los em um volume baixo. Certo? E agora nós vamos falar sobre o tato. Sensações aí do tato na pele. A pele, como a gente viu na aula passada, é o maior órgão do corpo humano. Ela é responsável pelo controle homeotérmico, certo? Dá proteção ao corpo e evita a perda de água. Também é responsável pelo tato, né? Que é as sensações de pressão que os objetos fazem ao nosso redor. A estrutura da pele, que a gente viu também na última aula, é formada pela epiderme, derme e hipoderme. Epiderme é a camada mais superficial, derme é a camada do meio, hipoderme é a camada mais profunda. A epiderme, a camada mais externa, possui queratina e melanina. Queratina é uma proteína que reveste a pele e evita a perda de água. Melanina é o pigmento que existe na pele. Melanina é a proteína que é o pigmento da pele. Algumas pessoas têm vitíligo, que é um problema aí na deposição de melanina na pele. Elas vão perdendo a cor da sua pele. Já a derme, é a camada tátil da pele, que vai sentir essas pressões. Possui vasos sanguíneos, terminações nervosas, glândulas e pelos. E a hipoderme, possui gordura, serve para isolar, ser isolante térmico e reserva de energia e proteção também mecânica. Certo? A pele vai ser o receptor externo, certo, das sensações táteis, como quente, frio, dor e pressão. Como a gente discutiu na aula, pessoas cegas, elas não conseguem ver e elas leem pelo braile. Certo? E o que é que é uma sensação táteis? São os estímulos captados e percebidos através da pele. Certo? Smile and learn Hoje vamos aprender sobre o táteis. Você já notou que a esponja tem uma textura áspera? E que o algodão é muito suave? Por que será que nós sentimos frio ou calor? Tudo isso ocorre graças ao tato. O tato faz com que possamos detectar, identificar e diferenciar as características dos objetos e do ambiente. É por causa dele que podemos sentir a temperatura de um recipiente, a suavidade de um tecido, a forma de um presente e sentir os espinhos de um cacto. A pele é o órgão responsável pelo tato. Você sabia que a pele é o maior órgão do nosso corpo? Isso mesmo que você ouviu! Ela cobre o corpo todinho. A pele é dividida em três camadas diferentes. Epiderme, derme e hipoderme. A epiderme é a camada mais superficial da pele e nos protege de agentes externos, como bactérias, vírus e fungos. Nela existem pequenos orifícios ou poros pelos quais o oxigênio entra e o suor sai. Olhe para suas mãos. Você está vendo a epiderme. A derme é a camada intermediária da pele. Nela estão os vasos sanguíneos, as glândulas sudoríparas e uma série de receptores responsáveis pela coleta de informações do exterior. Existem vários tipos de receptores. Os corpúsculos de patine, responsáveis por sentir a pressão. Os corpúsculos de Messner, responsáveis por sentir a forma e o tamanho dos objetos. Os corpúsculos de rufine, responsáveis por sentir o calor. Os corpúsculos de Krause, responsáveis por sentir o frio. Esses receptores, conectados às terminações nervosas, levam as diferentes sensações para o cérebro. Por último, a hipoderme é a camada mais interna e separa a pele dos órgãos internos. A sua principal função é manter a temperatura do corpo. O pelo da nossa pele nasce nesta camada. Você sabia que temos mais de 100 mil folículos na nossa cabeça? Imagine que encostamos neste prato quente. Os receptores e as terminações nervosas que estão na nossa pele captam as diferentes sensações e enviam esta informação para o cérebro através das terminações nervosas. O cérebro vai reconhecer a forma do prato, sua textura e, é claro, sua temperatura. Se tocarmos este prato quente, o cérebro enviará rapidamente um sinal aos músculos da mão para que ela solte o prato. Não é incrível? Como você pode ver, a pele é um órgão muito importante e, por isso, devemos cuidar dela. Vamos dar três dicas básicas de como fazer isso. Lave as mãos antes de comer, quando voltar do parque ou da escola e depois de ir ao banheiro. Quando tiver uma ferida, você deve desinfetá-la para evitar infecções. Você também pode cobri-la com um curativo ou com uma gase. Evite tomar sol nas horas centrais do dia, principalmente durante o verão. Usar boné, roupa e protetor solar ajudará a proteger a pele. Certo? E agora vamos falar sobre o olfato. O paladar é uma sensação e a língua vai ser receptora do sabor. Nós temos quatro sabores principais. Doce, salgado, azedo e amargo. A língua vai ter uma estrutura conhecida como papilas gustativas. Certo? Que vai ser responsável pelas sensações de sabores. E papilas táteis também, que vão modificar a língua de acordo com a temperatura do ambiente. Se a comida estiver fria, quente, dura ou mole. Certo? Ó. Cada região da língua vai ser responsável por uma sensação. Certo? Smile and Learn Hoje vamos aprender sobre o paladar. Você já percebeu o sabor salgado da pipoca? Ou o sabor azedo de um limão? Por que os alimentos têm sabores diferentes? Tudo isso acontece graças ao paladar. O sentido do paladar nos permite identificar e conhecer os sabores dos alimentos. A língua é o órgão responsável pela percepção do sabor. A língua é coberta pelas papilas gustativas, encarregadas de coletar informações sobre os diferentes sabores e enviá-las ao cérebro através dos nervos responsáveis pela sensibilidade da língua. Existem vários tipos de papilas gustativas agrupadas em diferentes partes da língua. Existem cinco sabores básicos que as papilas gustativas podem captar. Doce, salgado, amargo, azedo e umami. Sim, você ouviu corretamente. O umami é usado para definir alimentos que são muito deliciosos. O sabor doce é percebido na ponta da língua. O sabor salgado nos lados. O sabor amargo na parte de trás, perto da garganta. O sabor umami no meio. E o sabor azedo nas laterais e na parte inferior. Existem muitas nuances e sabores produzidos pela combinação desses cinco. Você sabia que o olfato também participa do paladar? Por isso, quando estamos resfriados, parece que os alimentos têm menos sabor. Que interessante! Vamos imaginar que estamos comendo esta fruta. Quando ela chegar na boca, as substâncias químicas presentes na maçã entrarão em contato com as papilas gustativas que estão na língua. As papilas gustativas passam esta informação para o cérebro através dos nervos responsáveis pela sensibilidade da língua. O cérebro reconhece os sabores e também é capaz de decidir se a gente gosta ou não daquela comida. Esta maçã é super doce! Eu adoro! Ai! Esse limão é super azedo! Eu não gosto! Cada um de nós sentimos os sabores de maneira diferente. É por isso que algumas pessoas podem gostar da mesma comida e de outras não. O sentido do paladar também nos ajuda a proteger a nossa saúde, pois assim não comemos alimentos estragados. Se o sabor não for bom, o cérebro vai enviar sinais para que a gente não continue comendo. O paladar é incrível e essencial para a vida, você não acha? Então, gente, já falamos sobre o paladar, agora vamos falar sobre o olfato. Bom, as cavidades nasais são responsáveis por receber esses odores externos, certo? Nós temos aqui as narinas onde entra o cheiro e os receptores aqui do olfato, certo? Temos também o nervo olfatório, que vai receber, vai ficar aqui nesta região, aqui assim, abaixo do olho. Você vai receber o estímulo, certo? O químico, que vai chegar lá no nervo olfatório e vai dar um estímulo aqui ao seu nervo olfatório, certo? Hoje vamos aprender o que é o olfato e que partes do corpo são responsáveis por ele. O nariz é o órgão onde se encontra o sentido do olfato. É ele que percebe os cheiros e envia esta informação para o cérebro, para que este responda da maneira correta. Imagine que está cheirando a queimado. O nariz vai enviar a informação para o cérebro, que por sua vez vai enviar sinais para que o corpo reaja. O nariz também tem outras funções importantes. É o lugar por onde entra o ar que respiramos. Aqui é o filtro e o lugar de limpeza, para que as impurezas não cheguem no pulmão. Além disso, o nariz também umedece e esquenta o ar. Existem diferentes órgãos que participam quando se trata do olfato. Alguns deles são. As fossas nasais são os dois buraquinhos do nariz, que permitem que entre o cheiro em direção à cavidade nasal. A cavidade nasal está em cima do osso do céu da boca e se comunica com a garganta. Esta zona é coberta por uma membrana mucosa, que mantém o nariz úmido. No nariz temos pelos que limpam e filtram o ar. A membrana olfativa fica na parte superior da cavidade nasal. Ela é composta de células que são responsáveis por receber a informação e enviá-la para o cérebro através do nervo olfatório. O nervo olfatório está conectado com a membrana olfativa e transmite as mensagens do cheiro recebidas para o cérebro. Quando estamos resfriados, o nariz fica entupido e o olfato não funciona bem. Por isso não sentimos os cheiros ou sentimos com menos intensidade. E estas são as partes do corpo necessárias para sentir os cheiros, para o olfato. Interessante, né? Então, gente, a aula de hoje era isso. Obrigado e até a próxima.